Em 2005, você protagonizou o que poderia ter sido o primeiro beijo gay da televisão brasileira e, infelizmente, não foi ao ar. Como é que o elenco recebeu essa notícia na época? Vocês chegaram a gravar, mas... Porra, foi climão, porque toda novela estava na expectativa, tinha telão na rua, tinha... E decidiram duas horas antes. Ah, foi duas horas antes? É, duas horas antes. Foi difícil, todo mundo saiu da festa. E tinha ficado legal a cena? Tinha. Porque essa cena só aconteceu, acho que uns 10 anos depois, em Amor à Vida, naquela qual eu fiz parte, onde o Matheus Solano e o Tiago Fragoso fizeram esse beijo. Isso foi muito legal. Demorou pra cacete, né? É. Pra isso acontecer. Você interpretou muitos personagens que abordam as problemáticas sociais, e isso é muito importante. Já teve alguma recepção do público que tivesse sido legal? Você falou, poxa, que legal. Alguém chegou e falou, graças a sua personagem. Muito, cara. Na época do Tarso, foi impressionante. Na época do Júnior também, que é América, que teve a história do beijo também, falavam muito comigo. E já teve o contrário? Porque você não fez papéis, quer dizer, dúvida de nada que você fez, mas algum que você foi odiado? Engraçado, eu achei que iam me odiar em dupla identidade. E foi o oposto. O que é, é esquisitíssimo. E meu personagem era escroto. É, imagina, ele matava. É o mal. Por que você tá rindo? Eu tô só sendo simpática. Ah, tá. A gente vai reviver um pouquinho desse momento no quadro Serial Thriller. A gente vai continuar a nossa entrevista normalmente, mas quando entrar uma musiquinha, a gente dá aquele clima de tensão de caramba, vou falecer daqui a pouquinho. Tá. Então, como é que você lida com fãs inconvenientes, por exemplo? Ah, é difícil, né? É difícil. Principalmente quando você tá, tipo, com a sua família. Principalmente quando você tá com a sua família. Mas você tá com a sua família, não é um problema. Mas, mas por que? Você tá seguindo a família deles? Por que você tá levantando? Não sei. Eu perdi você. Tava com saudade. Tá levantando do nada no meio. Caramba. Imagina. Se puder sentar, tá trabalhando um pouco. Imagina. Senta. Que horas você dorme? Você deve quantas horas por noite, mais ou menos? Cara, eu durmo muito pouco. Eu gosto de dormir. Mas você dorme, acorda e sai de noite? Você vai pra onde? Você lembra? Eu não sei pra onde eu vou. Eu sei pra onde eu quero ir. Mas isso aí é... Mas... Ai, Bruna, o que que tá vendo? Calma aí. Gente, calma aí. O que que é isso? Gente, uma ereção aqui do nada. Engraçado. Maravilhoso. Quem que administra mais a sua casa? É você ou Giovanna? Eu. Por incrível que pare... Agora eu vou por aqui. Agora eu vou por aqui. Para, socorro, socorro! Ah, Tatá. Ai, saudade. Oh, magia, Tatá. Estou falando desse momentinho gostoso com você. Caramba. Caramba. Que isso? Você gosta... Você tem muitos bichos também de estimação, né? Eu tenho cinco cachorros. Tenho cinco cachorros. E cinco cachorros. Mas eu gosto muito de animais silvestres, assim. Eu sou patrono de uma ONG que se chama... Assassinos Animais? É patrono de que ONG? De uma ONG que adora matar os bichinhos. É mesmo? É. Eu mato assim, furcando. Ai, 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 ai. Ai, que delícia. Muito obrigada. Não tem isso, amor. Porque isso aqui, se continuar, configura filho.